Ai que nojo Meus girassóis cantavam noite e dia Cantavam noite e dia sem parar Constituía minha alegria Que o luxo dá se dá Eu troquei meu sabiá pelos meus girassóis Muito bem-vindos, muito bem-vindos Bem-vindo você que está aí Mas ainda é pra você que não está nem aí Esperança Canta o hino, Fafá Mais um milhão de selfies, Galinha Constância A nossa esperança é uma constância Bonitinhas que elas são Adoro esses bichinhos, meus bichinhos Passou Só dói no começo Até limpar o... A única coisa que eu sei É que o Xandão descensurou É que lá eles descondenam Descensuram Um monte de deputados Muitos não vão continuar sem falar nada Nossa, Xandão A continuar assim Vão achar que você está com medo De estar sob a mira dos milicos Será eu, hein? Sim, porque bom ele não ficou Se ele não ficou bom Alguma coisa aconteceu Quem não fica bom Aí colocaram uma foto da Gazela Zelas auditante E fala assim Escrevendo assim Diga em uma palavra O que você pensa desse homem A outra virou assim Que homem? Meu sabia Cantava noite e dia Cantava noite e dia Sem parar Constituía minha alegria Daqui a pouco eu chego No meu Rio de Janeiro Rio de Janeiro Que maravilha Que maravilha Simples Simples e bom Como sempre E vai estar tempo bom Esse final de semana Vou pegar um sol Vou lá na central do Brasil Um mais um girassol chegando Eu quero fazer um convite pra vocês Isso é muito sério Olha aqui pra mim Olha a fundo Olha nos meus olhos Lente da verdade Você precisa conhecer o meu canal No Telegram Dada para os íntimos Mas só se você quiser ser íntimos Poucos e bons Tá lá Tá aqui na primeira descrição Dos vídeos Baixa Pega no Telegram Baixa o Telegram O Telegram é tua cara Entra nesse link Baratinho 15 reais por mês Assinatura pode ser mensal Trimestral Agora se você fizer semestral E anual Tem desconto Aí você fala Eu quero dar o ano todo Eu quero dar o ano todo Pronto Faz anual E no catar Cuidado Henrique Charles Encontrou seus super heróis Sabe aquele carinho Da Coreia do Norte Que tava com problema na vista E tava com aquela Máscara de super herói Que ele fez uma cirurgia Aquela coisa toda Coreana lá Nossa eles tão assim Tão íntimos Eu falei Olha gente Tudo dentro do hotel Na rua é cana Já pensou A gente perde o crack Não Não pode Você tem que ver as fotos dele Uma amizade bonita Uma coisa bonita Nada de sair no shopping De mão dada Isso faz aqui no Brasil Aqui em São Paulo Domingo é dia Ai é dia As meninas Tudo de mão dada Bonitinho né Vamos lá A nova polêmica da porca Essa outra porca Não essa aqui Aquela outra porca A polêmica É do cara que pegou O gato assim Sabe que nem A gente pegava bicho Assim pelo pelo Por cima e Bum no chão Ai tá certo Tá errado Nossa Na mídia A porca tá falando o que Levou uma surra Dentro da própria casa E não sabe nem quem foi Tu não quer revelar É Querendo criticar o gato O gato tá ileso Você se viu Toda arrebentada Ele fala Não lembra de nada O gato O gato Foi quem se deu melhor A porca se estrepou Toda arrebentada E o filho do príncipe Fon Sabe o Fon 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 cana É Ele não gostava de pagar Pensão alimentícia Mas não seja por isso Nem o filho do Roberto Carlos gosta Viu Gostava né O Dudu Nem ele Também não gostava Até eu falei Nossa realeza brasileira Qualquer dia vai se reunir Todinha na cadeia Parece a rampa do outro Vai lá no camburão E quando eu falei do príncipe Fon Nossa Ele tinha um amigo dele Que era convidado Do programa dele Aqui em São Paulo Nossa Ele era delegado Ai Ele me fez uma denúncia Eu tive que ir na delegacia Ainda bem que eu fui com advogado Ai o cara querendo crescer Em cima de mim Pra defender o outro O filho do outro Que não pagava pensão É Sempre foi pilantra Esse aí Os dois Pai e filho Tem a quem puxar A melhorzinha é a menina Que é menine A melhorzinha é o Google É verdade Essa é legal O resto Você põe tudo no meu mobile E manda embora E jornalistas demitidos Da CNN Como aquela Ai a Mona Mona Lisa Ai Fomos assediados Sim Quando você tava lá dentro Você só escondia As falcatruas Do tum 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 Do pequeno e no grande Ainda tinha a cachorra De dizer na cara da gente Em nome do bom jornalismo Mas que bom jornalismo Onde é que tá E agora Agora é tudo assim Ai eu fui assediada Você foi assediada Você é o assédio Você nos assediava Em nome do bom jornalismo teu Mas vai 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 Você era aquela cúmplice Que depois Que passava de mocinha Sabe como Mas sempre foi a cúmplice Sempre Você e os outros Os pilantras Que tão lá Ai Ai O Dandam Da notícias da TV Ele deu assim Que a Tão apostando Em furos Sabe quem vai dar o furo Foi Contrata A Paty Campos Ela é especialista Lembra do Hans Que velho O que ela mais faz É dar furo Que ela queria dar o furo Pra ele Em troca de um furo Lembra É Sabe quem vai dar o furo A secretária Ai que nojo Foi Olha Pode fechar as portas Que agora quebra de vez Não tão mais tanto dinheiro Não tão mais tanto dinheiro Desistiram E a rampa do outro Onde vai dar essa rampa Vai que você vai ver E André Portiúncula Voltou Para o governo Para a choradeira geral Dos Lacradores Da Lei Ruane É Ele Não deixaram O presidente Não deixaram ele ganhar Lá De deputado federal Na Bahia É Aí ele pegou Oi O mito virou Vem cá Volta Para a secretaria De cultura Nossa Mas não está acabando Eu estou achando Que está só começando Só vou falar Isso para você Estou chegando A conclusão Não basta ser feio A pessoa tem que Tatuar o rosto Também Eu estou de ouvir um Eu dei cinco pulos Para trás Aqui na república Mamma mia Quando eu olhei Tudo tatuado No rosto Falaram Gente Não basta ser feio Eles tem que se tatuar Para confirmar Para falar Não há possibilidade De eu ficar bonito Ai Que coisa E depois reclama Da discriminação Você se assusta Você chega no bichinho A pessoa Não quero mais nada Não preciso de mais nada Espera É bom que a gente Dá risada Também A gente se diverte No meio da tragédia Eu quero Como sempre Agradecer Muito Muito obrigado Zenith Silvestre Minha querida Zenith Silvestre Claudinho Leite Muito obrigado Felipe Gimenez Felipe Gimenez Você é muito importante Para o Brasil Meus queridos médicos E amigos Paulo Zubaran Alberto Gordo Evânio Serkena Meu grande amigo De Natal e Fortaleza Obrigado a você Que está aí Muito obrigado Por tudo que você faz Por mim Pelas coisas lindas Que vocês dizem Para mim Muito obrigado Encontro vocês Lá no Dadá Para os íntimos Que é o melhor complemento Deste vídeo aqui Tudo de boa Até a próxima Fui Tchau Rio Daqui a pouco Eu estou aí